Ele está de volta. Estamos de volta. Com muita prestação de serviços e sem medo de falar a verdade. Ele é credibilidade. O dinheiro que nossos impostos, que deveria voltar em forma de políticas públicas eficientes. Será que não estaria escoando pelo ralo da corrupção? Ele é verdade. Chega de mentiras. Estreia em janeiro, ao meio-dia. Alerta Total, com Edvaldo Souza. Aqui, na TV Tribuna, canal 9.1. Rede Acrítica.